A paz dos senhores irmãos do nosso canal no YouTube Com alegria estamos aqui para mais uma aula de escola dominical do primeiro trimestre de 2020 A lição que nós estamos a estudar está no âmbito escatológico Desde o início desse trimestre você vem estudando comigo Nesse primeiro trimestre o título sobre o tema da raça humana Origem, queda e redenção Este tema é muito importante E a nossa lição de hoje é a lição de número 11 E nesta lição de hoje será ministrada neste dia 15 de março de 2020 E tem o título o homem do pecado Nós já estudamos um pouco sobre a antropologia bíblica Já estudamos sobre um pouco de a martiologia bíblica Os trimestres de 2020, segundo a editora Será sempre voltado para o quesito teologia doutrinal Teologia sistemática Nós vamos estar estudando durante todo este ano Sobre teologia sistemática A espinha dorsal do campo teológico Onde nós vamos estar aprendendo Sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã Já deixe seu joinha, se inscreve no nosso canal Conheça o canal parceiro aqui do nosso canal também Os canais que nós apoiamos E eu quero convidá-lo a estar conosco Hoje e nas demais aulas de EBD Estamos chegando ao fim já deste trimestre A lição de número 11 Já estamos aí faltando apenas duas lições Para o término deste trimestre A próxima lição será esta lição Esta revista que nós vamos estar estudando Essa próxima lição Ela vai falar sobre a salvação Também na teologia sistemática Conhecida como soteriologia bíblica A soteriologia é o campo da teologia Em que se estuda Nesta matéria Se estuda sobre a salvação Nós estaremos então Neste segundo trimestre de 2020 Estudando esta lição Esta revista Pode servir aí como introdução para aquela Pois aquela vai falar sobre A salvação, sobre a eleição soberana Sobre todas essas questões Que nós também defendemos E que muitas vezes somos atacados Equivocadamente Principalmente pelos chamados Entre aspas Reformados Porque todos nós somos reformados A partir da reforma protestante Então nós vamos estar estudando Este tema Mas neste trimestre de hoje Nós estamos na lição de hoje Com um tema bem interessante E também muito polêmico Que é escatologia Escatologia É a ciência que estuda Ou a matéria que estuda As últimas coisas É o tratado de estudo Sobre as últimas coisas Tais como A grande tribulação O reino do anticristo Vamos estudar aqui hoje Sobre a vinda de Cristo Arrebatamento da igreja E existem muitas discussões Em torno destes temas São temas importantíssimos E também são temas Que tem sido alvo De muita controvérsia E de muitos Até mesmo desvios Doutrinários Tanto por parte de pessoas Que não buscam Instrução nas escrituras Quanto por causa Das seitas Que também tem Aplicado aí A sua doutrinação Sobre a questão escatológica Que tem causado Muitos problemas Muitos conflitos Então vamos lá O nosso programa de hoje Nossa aula de hoje A lição de número 11 O homem do pecado O nosso textuário Está em Segundo as terças a unicenses Segundo as terças a unicenses No capítulo 2 Versículo de número 8 Uma das cartas paulina Que diz E então Será revelado o iníquo A quem o Senhor Desfará pelo assopro Da sua boca E aniquilará Pelo esplendor Da sua vinda Nossa verdade prática Diz assim O homem do pecado A encarnação máxima Da maldade Será destruído Por Jesus Cristo O homem perfeito Esta última frase Nós a veremos Estar na próxima lição O homem perfeito Já conheça aí As nossas videoaulas Próximas aí Leitura bíblica em classe Está também Segundo as terças a unicenses No capítulo 2 Do versículo 1 Até o versículo de número 15 Carta paulina importantíssima Está a nossa leitura bíblica Em classe Diz assim Ora, irmãos Rogamos-vos pela vinda De nosso Senhor Jesus Cristo E pela nossa reunião com Ele Que não vos movais facilmente Do vosso entendimento Nem vos perturbeis Quer por espírito Quer por palavra Quer por epístolas Como de nós Como se o dia de Cristo Estivesse já perto Ninguém de maneira alguma Ninguém de maneira alguma Vos engane Porque não será assim Sem que antes Venha a apostasia E se manifeste O homem do pecado O filho da perdição O qual se opõe E se levanta Contra tudo O que se chama Deus Ou se adora De sorte Que se assentará Como Deus No templo de Deus Querendo parecer Deus Não vos lembrais De que essas coisas Vos dizia Quando ainda estava Convosco E agora Vós sabeis O que o detém Para que o seu próprio tempo Seja manifestado A seu próprio tempo Porque já O mistério Da injustiça Opera Somente há um Que agora resiste Até que do meio Seja tirado E então Será revelado Inigo A quem o Senhor Desfará Pelo assopro Da sua boca E aniquilará Pelo esplendor Da sua vinda A esse Cuja vinda É segunda eficácia De Satanás Com todo poder E sinais E prodígios De mentira E com todo O engano Da injustiça Para os que perecem Porque não receberam O amor da verdade Para se salvarem E por isso Deus lhes enviará A operação Do erro Para que creiam A mentira Para que sejam Julgados Todos os que não Creram A verdade Antes tiveram Prazer na iniquidade Mas devemos Sempre dar graças A Deus por vós Irmãos amados Do Senhor Por vos ter Deus elegido Desde o princípio Para a salvação Em santificação Do espírito E fé Da verdade Para o que Pelo nosso evangelho Vos chamou Para alcançar A desaglória De nosso Senhor Jesus Cristo Então irmãos Estáis firmes E retende As tradições Que vos foram Ensinadas Seja por Palavras Seja por Epístolas Nossas Aí está A nossa leitura Bíblica Em classe Escrito pelo Apóstolo Paulo Em 2 Associação 2 Versículo 1 Versículo 5 Este texto É importante E a base Da nossa lição É a base Da nossa Lição Vamos Dar um Analisado Dos nossos objetivos A nossa lição Tem um ponto central Que é O homem do pecado É a encarnação Máxima Da maldade Também temos Alguns objetivos O primeiro objetivo Nós temos O objetivo geral Que é esclarecer O homem do pecado Esclarecer Que o homem do pecado É a encarnação Máxima Da maldade O segundo objetivo É apresentar O homem do pecado Revelar A missão Do homem do pecado O segundo E o terceiro objetivo É apontar A destruição Do homem Do pecado Nós vamos Resumir Bastante Esta lição Para que a gente Não fique aqui Com um vídeo Bastante longo Muito extenso Acima do que nós Esperávamos Que fazer Portanto Nós não vamos Prolongar muito Este vídeo Nós temos aqui Nossa Introdução Quem é o homem Do pecado De onde é a origem Deste homem Nós temos Ao longo da história Como é o caso Gênesis 4 1 a 10 23 24 Nós tivemos Caim Nós tivemos Lameque Que prefiguraram O anticristo Estes homens Eram homens Maus E virulentos Nós tivemos Vários casos No decorrer Da história De anticristos Um deles É aquele Que constrói Aquela torre De papel Chamada torre de papel Que nós conhecemos bem E já estudamos Em uma das nossas lições Deste trimestre Agora Como diz aqui Um autor Nós temos aqui Ambos Agiram Caim Também O Lameque Ambos Agiram Como o homem Do pecado Que agirá Que há de aparecer Tão logo A igreja Seja Arrebatada Segundo a sessão Nascências 2, 6, 7 Como nós estamos falando De escatologia E sobre um período Que é o do governo Do anticristo Durante a grande tribulação Eu acho que devo Deixar bem claro Uma questão aqui Bem importante Nós Ensinamos Somente o que a Bíblia ensina E biblicamente As escrituras Nos deixam muito bem claro Que A igreja Não vai estar aqui Durante a grande tribulação Ela não subirá Depois da grande tribulação Tampouco subirá Durante a grande tribulação Nós Cremos Que a igreja É pré-tribulacionista A igreja Será Arrebatada Antes Do Senhor Voltar Como há uma distinção Nas escrituras Entre as fases Da vinda de Jesus Do arrebatamento Para sua vinda Em glória Alguns têm Interpretado Sua vinda em glória Que será Assim pós Grande tribulação Agosto tem interpretado Então que a igreja Ela sobe Apenas após A grande tribulação Mas os textos Que fala Do período Da grande tribulação Quando diz respeito Ao povo de Deus Na maioria Para não dizer sempre Está relacionado A Israel Ao povo judeu Daí porque Um dos títulos Deste período Da grande tribulação É Nas escrituras Como a agonia De Jacó A agonia De Jacó É um dos títulos Para a grande tribulação Essa grande angústia De Jacó Certamente Se refere Ao período De sofrimento Que Israel Vai passar Na grande tribulação E não a igreja Porque Jacó Porque Jacó É o patriarca De Israel Fazer menção A Abraão Isaac e Jacó É fazer menção Ao povo judeu Porque estes são Os patriarcas Do povo judeu Então não temos Entre outros Outros motivos Não temos Nas escrituras Nenhum tipo De Indicação Nenhum tipo De ensino Que possa se dizer Que a igreja Irá passar Pela grande tribulação Nós não passaremos Pela grande tribulação Agora o que nós Temos observado É que ao longo do tempo Como disse a princípio Por se tratar De escatologia Tem surgido Muitas crenças Muitos tipos De ensinos Que tem causado Muitos conflitos Teológicos Quanto a esta questão Do dia da volta De Jesus E sobre o governo Do anticristo Muita gente Tem inclusive Especulado bastante Que o anticristo Como geralmente O fazem Os testemunhas Os adventos De sétimo dia De que o anticristo Seria O papa Muita gente Tem dito isso Na bíblia Não temos como Dizer Explicitamente Exatamente Nem ao menos Imaginar Alguém Que possa ser Apontado Como anticristo O que sabemos Pelas escrituras É que haverá Um homem do pecado Como é um De seus títulos E que este Irá governar Aqui na terra Durante Segundo o que está Em Daniel 9 Na setenta semana Daniel Daniel 9 A partir de 54 Durante sete anos Mas nós não temos Nenhuma prova Para dizer Quem será O anticristo Todas as vezes Isso é natural Acontecer Entre aqueles Que tem um entendimento Diferenciado Sobre as escrituras O que eu não estou Dizendo que seja Correto Mas acaba sendo De certa forma Natural Talvez por instinto Humano Que o ser humano Às vezes pensa Na destruição De todas as coisas E no juízo final E o que que acontece Todas as vezes Que se levanta Um personagem Importante Na história Do homem Sempre haverá Alguém Que vai sair Com determinadas Teorias De que este Ou aquele É o anticristo Imagino vocês Como não foi Para a igreja Como já lemos Em alguns lugares Como não deve ter sido Para alguns De alguns tipos De denominação Quando chegou Adolf Hitler Trazendo o nazismo Com tanta perseguição Inclusive ao povo judeu É O que acontece Aquilo dali Que matou Aproximadamente Seis milhões de judeus Deve ter Tido Sido visto Por muitos Até mesmo Quem sabe Teólogos Da época de Hitler Como sendo ele Realmente o anticristo Logo se comprovou Que não era Então nós temos Muita coisa Sobre estes assuntos Um outro exemplo É Na carta Aos testemunos Que lemos Nós ouvimos Aí Paulo dizendo Que não será assim Que ninguém Capítulo 2 De segunda Aos testemunos Versículo de número 13 Ninguém de maneira Alguma Vos engane Porque não será assim Sem que antes Venha apostasia E se manifeste O homem do pecado O filho da perdição Segundo o contexto Histórico Da época O que estava acontecendo Para Paulo Escrever isto É porque os irmãos De Tessalônica Estavam Ensinando Havia um ensino Entre eles Por parte Evidentemente De falsos mestres Que diziam Que diziam Que o dia do Senhor Já tinha chegado Os tessalonicenses Eles tornaram-se Inquietos E alarmados Porque esses mestres Segundo parece Negavam a volta Literal do Senhor E nossa reunião Com ele No arrebatamento Aí o que acontece Paulo Que não Não era Não se levava Por esses Ventos De doutrina Vem a exortar A igreja Tessalônica Com estas cartas Dizendo a eles Que não era Desta forma Não é assim O Senhor Ainda não veio Ainda não aconteceu Não está aí Ainda o anticristo Ele ainda Verá De se manifestar E segundo O que nós descobrimos Estudando Pesquisando Sobre esse pano De fundo Dizia-se Que O império Romano As perseguições A igreja Naquele primeiro século Poderia ser Um grande sinal De que Jesus Ia voltar Ali Naquele momento É claro Que a igreja Deve sim Esperar Que Jesus Venha Logo Jesus não nos fez Promessa De que viria Daqui a A um determinado Tempo Então como ele Não determinou O tempo Que ele vai vir É dever nosso Por conseguinte Continuar Aguardando Em Deus Jesus Há de voltar Ele não disse O dia e a hora Não sabemos Então nós esperamos Nós estamos Com uma expectativa Grande Paulo escrevendo Em Tessalonicenses Uma das cartas Ele diz Consolaivos Portanto Uns aos outros Com estas palavras Precisamos Continuar Aguardando Porque ele Há de vir Ele Certamente Virá Então voltamos A questão Do anticristo O homem do pecado Nós não Haveremos De conhecê-lo A igreja Pode ficar Sossegada Quanto a isso Alguém vai dizer Mas e as perseguições Não é Não é a grande Tribulação E as tribulações Que a igreja Passa Quando foi que a igreja Não passou por tribulação Se rejeitaram até o seu mestre Como pois a igreja Não seria também Rejeitada E nós enfrentamos Perseguições De várias maneiras Físicas Perseguições No âmbito Das ideias Com ideologias Se levantando Contra As doutrinas Santas Das escrituras Também problemas De heresias Internas Escândalos De heresias Internas Que no seio Da igreja Tem se levantado Para Sabotar A verdadeira Doutrina A sã doutrina Com liberalismo Com secularismo Com modísimos Com neopentecostalismos Que tem causado Muito problemas Estranhos Ao novo nascimento Tem trabalhado Contrário A igreja Alegando Está fazendo Um trabalho Para Deus Ou utilizando De estratégias Que supostamente Seria para o bem Da obra de Deus Estas coisas Estão acontecendo Perseguições Sempre aconteceram Os cristãos São mortos E martirizados A tempo No entanto Isso não significa Dizer Que é a Grande Tribulação Por causa De perseguições Até quem possa Daqui a pouco Dizer Com a epidemia Que estamos Vivenciando Do coronavírus Quem sabe Alguém já deve Estar achando Que o anticristo Vai se apresentar Logo Porque Já está aí Já estamos Na Grande Tribulação Ainda não estamos Na Grande Tribulação Porque a igreja Ainda não foi Embora da terra Como diz As escrituras Então nós temos Nas escrituras Alguns títulos Também para o Homem do pecado Nós temos Alguns títulos Para o anticristo O termo Anticristo É aquele que Vem em lugar De Cristo Aquele que Vem contra Cristo Aquele que Vem em lugar De outro O homem O homem do pecado É um título Nós encontramos No texto Que lemos De 2ª 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 3ª Também Vemos Nas escrituras Em 2ª 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 3ª Na parte B Deste versículo Vemos Chamar de Filho Da perdição Teologicamente Vemos O termo Anticristo Também Vemos Este termo Biblicamente Em 1º João 2 Versículo 18 Chamando De espíritos Do anticristo E também Falando Do anticristo Também Vemos Nas escrituras Ele como Título De besta Então Nós temos Vários títulos Para O Homem Que irá Se levantar Segundo A eficácia De Satanás O que Vai acontecer Nós estamos Aqui resumindo Nós trata De uma Escola Teológica O que Que vai Acontecer Nossa lição No primeiro Tópico Homem do Pecado O segundo Subtópico Vai falar Desses títulos Você tem Alguns Exemplos De títulos Deste Homem Do Pecado Qual É a Natureza Deste Homem O Homem Do Pecado Será De tal Forma Usado Por Satanás Que Chegará A Ser Confundido Com Este Ele Segundo Estação Licença Capítulo 2 Versículo 9 Leremos o Versículo A esse Cuja Vinda É Segundo A eficácia De Satanás Com Todo Poder E Sinais E Prodígios De Mentira Ele 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 É Alguém Então Que Será De tal Forma Usado Por Satanás Que Se Chegará Na Sua Natureza Evidentemente Não Em Aspectos Físicos Satanás Inclusive É Um Espírito Não É Físico Será Confundido Com Satanás Tamanha Maldade Ele Aparecerá Como Uma Espécie De Ungido Do Diabo E Na Força Do Milagre Realizará Grandes Sinais E Prodígios Induzindo A Humanidade A Recepcioná-lo Como Se Fosse O Próprio Deus Os Que Não Tomarem Parte No Rebatamento Da Igreja Serão Obrigados A Prestar-lhe Honras E Adoração Nele A Possessão Satânica Será Plena A Igreja Tem O Que Se Preocupar Com Isso Não Não Vai Estar Aqui Mais No Entanto Tem Muitos Que Ficarão E Vão Ter Que Se Preocupar E Uma Coisa Que Nós Precisamos Dizer Aqui Sobre O Homem Do Pecado Alguns Perguntam Mas Já Que Se Falam Tanto Disso Quando Ele Surgir Não Vai Ser Fácil Identificá-lo Afinal De Contas Olha Ele É Um Anticristo Porque Toda Vez Que Surge Homens Importantes Na História Da Humanidade As Pessoas Logo Julgam Que É O Anticristo Então Alguém Pode Dizer Será Que Não Será Fácil Não Será Possível Identificá-lo Já Que Nas Escrituras Nós Encontramos Tantas Coisas Tantas Características Assim Sobre O Mesmo Na Verdade Ele Não Vai Aparecer Aqui Dizendo Eu Sou Anticristo Pelo Contrário Ele É Um Homem Falso Ele É Uma Personificação Do Mal Ele É Um Indivíduo Que Surgirá Com A Intenção De Governar O Mundo E Depois Não Apenas Governar Mas Também Ser Adorado Idolatrado Pelo Mundo Com Isto Ele Irá Acabar Com Todo Tipo De Religião Afinal De Contas Ele Quer Ser Adorado Sozinho Nós Temos No Anticristo Uma Trindade Falsa É Um Triteísmo Porque São Três Pessoas Distintas Mas Não Como Uma Unidade Que É O Pai Filho Espírito Santo Mas São Três Indivíduos Distintos Não De Pessoalidade Mas Fisicamente Nós Vamos Ver Daqui A Pouquinho A Missão Do Homem Do Pecado O Que Ele Vai Fazer Primeira Coisa Que Ele Vai Fazer É O Por Se A Deus Ele Vai Ter Como Missão Três Posições Três Missões Ele Tem Uma Missão Com Três Objetivos Ele Vai Opor Se Metodicamente A Deus Ele Vai Opor Se A Israel E Ele Vai Opor Se Principalmente Durante A Grande Tribulação Outros Perguntam O Espírito De Deus Onde Ele Estará Durante A Grande Tribulação Se A Igreja Subiu Ele Morou Na Igreja Ele Sobe Com A Igreja Mas O Fato De Ele Não Estar Aqui Presente Morando Na Igreja Como Está Hoje Não Significa Dizer Que O Espírito Não Conheça Ou Não Saiba Ou Pela Unipresente Não Esteja Aqui O Espírito Santo É Deus Onde Pois Há Um Lugar Onde Deus Não Exista Lá Em Todo Lugar Principalmente Através Da Sua Operação Sua Manifestação Veja Só O Primeiro Então Posição Dele É O Poço A Deus Satanás Não Ignora Este Fato Jamais Logrará Derrotar A Deus Ele Jamais Irá Derrotar A Deus Ele Sabe Da Sua Incapacidade Para Isso Mas Existe Essa Questão Na Verdade Ele Acaba Se Tornando Um Agente De Julgamento Durante A Grande Tribulação Para A Terra Para Aqueles Que Se Afastaram Do Senhor Não Quiseram A Sua Palavra O Segundo Passo Será O Poço Israel Através De Seus Anticristos O Diabo Vem Reunindo Todos Os Esforços Para Destruir Israel Que É Física Que Espiritualmente Quer dizer A destruição Em massa Dos Judeus Durante A Segunda Guerra Mundial Sob O Comando Adolf Hitler Nesse Período Mais De Seis Milhões De Pessoas Foram Brutal Covardemente Assassinados Na Grande Tribulação O Homem Do Pecado Perseguirá Implacavelmente Os Judeus Para Aniquilá-los De Uma Vez Por Todas Mas Quando Jesus Cristo Retornar Em Glória Todo Israel Será Salvo Aqueles Que Reconhecerem O Verdadeiro Pois Diz a Bíblia E Olharão Para Aqueles Que O Transpassaram Segundo O Profeta Daniel Ele Firmará Uma Aliança Com Israel E Depois Essa Aliança Será Quebrada O Templo Haverá De Ser Reconstruído Neste Período Quando O Templo For Reconstruído Lá Naquela Mesquita De Omar Você Lembra Daquela Região De Israel Onde Tem Uma Mesquita A Chamada Escada Do Templo Próximo Ao Muro Das Lamentações Que É O Muro Exterior Deste O Que Vai Acontecer Ali É Um Estopim Para Uma Terceira Guerra Se Alguém Derrubasse Aquela Mesquita Mas Vai Acontecer Algo Na História E Eles Vão Reconstruir O Templo É O Grande Sonho Do Judaísmo Quando Eles Lembram Que Eles Não Aceitam Cristo Então Para Eles O Sacrifício Deve Voltar Os Animais Etc Eles Reconstruirão O Templo E O Anticristo Estará Presente Nesta Época Ele Querer Sentar Se No Lugar De Deus Como Deus Para Ser Cultuado Quando Israel Perceber Que Ele Quebra O Conceito Quando Israel Perceber Que Ele Não Era Quem Eles Aguardavam Que Seria Então Israel Se Levanta Contra Anticristo E Aí Meu Amigo A Coisa Começa Contra Israel Ele Vai Opor Se A Israel Ele Também Vai Opor Se A Jesus Cristo No Que Concerne Ao Filho De Deus A Missão Do Homem Do Pecado É Dupla Opor Se A Cristo E Colocar-se No Lugar De Cristo Como Se Ele O Anticristo Fosse O Verdadeiro Messias E Salvador Do Mundo Apocalipse 13 Deixa Isso Muito Bem Claro Lá No Passado Ele Tentou Matar Fisicamente O Filho De Deus Hoje Ele No Futuro Próximo Queremos Pois Jesus Já Está Voltando Ele Haverá De Tentar Novamente É Evidentemente Que Sem Sucesso Ele Opõe Opor Se A Igreja O Homem Do Pecado Opõe Se Impiedosamente Aos Discípulos Jesus Cristo Ele Sabe Como Usar O Sistema Mundano Contra A Igreja Mas Consolemos Pois O Que Está Em Nós É Mais Poderoso Do Que O Maligno Não Tomamos Não Temamos Pois O Que Nos Pode Matar O Corpo Mas Nada Pode Fazer Quanto A Nossa Alma Sobre Essa Questão O Espírito Do Anticristo Continua Trabalhando Contra Igreja Como Eu Disse A Prior Finalmente Haverá Uma Destruição Do Homem Do Pecado Mas Antes De Eu Falar Da Destruição Do Homem Do Pecado Eu Quero Destacar Aqui Para Os Irmãos Sobre O Governo Do Anticristo O Que Vai Acontecer No Governo Do Anticristo Quais Os Passos Do Governo Do Anticristo O Anticristo Ele Vai Acontecer A Seguinte Questão Com Anticristo O Reino Do Anticristo Segundo Que está Apocalipse Capítulo De Número 13 Em Que Partiu Versículos 1 e 2 João Vê Quando a Besta Sobe Do Mar Para Governar Então O Senhor Mostra Para João E Aqui Nós Temos Uma Algumas Expressões Que São Bem Interessantes No Capítulo 12 De Apocalipse Nós Vemos o Dragão Perseguindo Israel Agora Aqui Que é Satanás Antiga Serpente Vindo Sob A Eficácia De Satanás Nós Temos A Vesta Que Sobe Do Mar Depois Temos O Falso Profeta Que A Vesta Que Sobe Da Terra São Eles Três Então Nós Temos Aqui O Seguinte Durante A Grande Tribulação O Anticristo Irá Tentar Convencer Para Que Ele Seja Mais Convincente Para As Nações De Que Ele É Quem De ser Supostamente Ele Fosse Ele Ele Vai Segundo Está No Versículo 13 Apocalipse 13 Ele Vai Ter Uma Aparente Morte E Uma Aparente Ressurreição Leia Comigo O texto Apocalipse 13 Versículo De Número 13 Assim Diz O texto Sagrado Apocalipse Capítulo Número 13 Versículo Número 13 E Viu Uma De Suas Cabeças Como Referida De Morte A Sua Chaga Mortal Foi Curada E Toda Terra Se Maravilhou Após A Besta Ele Vai Utilizar De Um Simulacro Da Ressurreição De Cristo Depois Nós Temos Aqui Uma Outra Questão Em Apocalipse Também No Capítulo 13 Versículo Número 4 A Vida Sagrada Diz E Adoraram O Dragão Que Deu A Besta O Seu Poder E Adoraram A Besta Dizendo Quem É Semelhante A Besta Quem Poderá Batalhar Contra Ela Haverá Uma Adoração A Este Em Grande Escala Ele Não Será Apenas Isso Ele Também Haverá De Ser Um Ditador Mundial E Blasfêmio Apocalipse Capítulo 13 Versículos 5 E 6 E Foi-lhe Dado Uma Boca Para Proferir Grandes Coisas E Blasfêmias E Deus Se lhes Poder Para Continuar Por 42 Meses E Abriu A Sua Boca Em Blasfêmias Contra Deus Para Blasfemar Do Seu Nome Do Seu Tabernáculo E Dos Que Habitam No Céu Ele Ainda Haverá De Conseguir Conquista E Autoridade Apocalipse 13 Versículo 7 Diz E Foi-lhe Permitido Fazer Guerras Aos Santos E Vencê-los E Deu-lhes Poder Sobre Toda Tribo E Língua E Nação Haverá Uma Adoração Também A Ele Não A Satanás Através Dele Mas Ele Será Haverá Ele Um Culto A Personalidade Apocalipse Capítulo 13 Versículo 8 E Adoraram-na Todos Os Que Habitam Sobre A Terra Esses Cujos Nomes Não Estão Escritos No Livro Da Vida Do Cordeiro Que Foi Morto Desde A Fundação Do Mundo Então Haverá Acontecerá Estas Coisas Durante O Governo Do Anticristo Depois João Viu A Pesta Que Sobe Da Terra Não É O Tema Da Nossa Lição Especificamente Nós Estamos Sobre Anticristo Mas Quem É Ele Versículos 11 e 12 De Apocalipse 13 E Vi Subir Da Terra Outra Vesta E Tinha Dois Chifres Outra Vesta Semelhante Aos De Um Cordeiro E Falava Como Dragão De Exerce Todo Poder Da Primeira Vesta Na Sua Presença E Faz Que A Terra E Os Que Nela Habitem Adore Primeira Vesta Cuja Chaga Mortal Foi Curada Nós Conhecemos Teologicamente Exegeticamente Como este Sendo o Chamado Falso Profeta O Dragão Veja Uma Coisa Que É Bem Interessante O Número Da Besta É 666 666 Alguns Principalmente Os Adventistas Do Sétimo Dia Eles Costumam Fazer Cálculos Há Uma Frase Naquela Coroa Do Papa Em que Eles Associam Muito A este Número Fazendo Somas Representativos Simbolicamente Dos números Em grego Mas Quando a Gente Vai Dar Uma Olhada Nesses Termos Nós Observamos Preferimos Ficar Com Aquilo Que A Maioria Dos Teólogos Escatológicos Costumam Ficar Nós Costumamos Ficar Com A Seguinte Ideia Nós Temos O Número 6 Repetido Três Vezes 666 666 O Número 6 Nas Escrituras Sempre É Vinculado Ao Homem Porque No Sexto Dia O Senhor Fez O Homem O Número 6 Está Repetido Por Três Vezes Não Se Deve Somar Entre Eles Mas A Repetição Três Vezes Representa O Número Três Uma Trindade Pai Filho Espírito Santo Isso Nós Aprendemos Evidentemente Ao longo Do Desenvolvimento Da Teologia Então Falar Que O Número Será 666 É O Mesmo Que Dizer Que Este Número Irá Representar Que No Governo Do Anticristo Há Uma Falsa Trindade Se Você Olhar Bem O Que O Anticristo Faz Se Assemelha A Cristo Por Isso O Anticristo Ele Vem Lugar Deste Ele Vai Se Digo Em Pessoa Que Fisicamente Ele Vai Tentar Se Espelhar Em Cristo Porque Ele Vai Querer Governar Jesus É Rei Dos Reis Ele Também Se Autoproclamará O Salvador Da Pátria Trazendo Uma Paz Falsa Até Que Se Mostre O Contrário Do Que Ele Demonstrou Como Um Bom Ator Diante Do Mundo Jesus Embora Não Seja Evidentemente Nada Hipócrita Mas Também Prometeu A Paz Claro Que Ele Dá Paz Mas Enfim Jesus É Pacífico O Que Acontece E O Deus Pai Quem Ele Vai Usar Para Imitar O Dragão É O Que Dá Poder Ao Anticristo Satanás Dá Poder Quando Jesus Esteve Aqui Era Subordinado Ao Pai Ele Dizia Tudo Que Eu Tenho Não É De Minha Do Pai O Pai Fala O Filho Fala O Que Aprende Do Seu Pai Eu Não Faço A Minha Vontade Mas Sim Daquele Que Me Enviou O Anticristo Vem Segundo A Eficácia De Satanás Depois Nós Temos Na Trindade O Espírito Santo Ele Veio Enviado Pelo Pai Através Da Intercessão De Cristo Que Rougou ao Pai Para Que Nos Enviasse O Espírito Santo Ele Opera Testificando De Cristo E Ele Atrai As Pessoas A Cristo É O Espírito Santo Que Regenera O Espírito Santo Que Convence O Homem Quando Há Salvação Por Meio de Cristo Então O Que Acontece É Que O Falso Profeta Do Anticristo Terá Também Esta Posição Evidentemente Que Eu Não Estou Eu Sei Que Estou Compreendendo Eu Não Estou Fazendo Comparativos De Coisas Do Maligno Com Nosso Deus Eu Estou Dizendo Que Este É Que Tentará Fazer Uma Imitação Ele Tentará Piratear Vamos Dizer Assim A Trindade Aqui É Uma Falsa Trindade O Anticristo Irá Existir Aqui Por Isso Nós Entendemos Melhor Essa Questão O Falso Profeta A Besta Que Sobe Da Terra Irá Fazer Isso Eu Estou Aqui Em Mãos Inclusive De Um Material Um Comentário Bíblico Do Doutor Stanley Horta Onde Eu Uso Como Fonte Esta Última Parte Que Estou Te Dizendo Até Agora Sobre A Besta Que Subiu Da Terra E Viu Subir Da Outra Besta Essa Outra Vesta Que Sobe Da Terra Ela Faz Milagres Para Glorificar O Nome Do Anticristo Observou Porque 666 Então Nós Temos Bastante Coisa Para A gente Entender Sobre O Anticristo É Evidentemente Que Uma Simples Lição Escola Dominical Não Traz Tudo Mas A gente Tenta Resumir Aqui O Máximo Para Que Você Possa Estar Tendo Uma Idéia E Possa Isso Te Ajudar Com A Aula De EBD Da Tua Igreja No Domingo Que Vem Finalmente Haverá A Destruição Do Anticristo Haverá Uma Ancessão Do Seu Império Tão Logo A Igreja Seja Arrebatada Deus Permitirá Profeta Falso Profeta Por que A palavra Profeta É Porta Voz Então Ele É O Porta Voz Do Anticristo Esse Falso Profeta Então Haverá O Senhor Permitirá Que Ele Reine Absolutamente Por Três Anos E Meio O Primeiro Será Um Agente Político E Segundo Um Delegado Religioso O Auge De Seu Império O Homem Do Pecado No Auge Do Seu Poder Dominará Tanto A Economia Quanto A Religiosidade Humana Agrupando Todas As Coisas Sobre Seu Comando O Seu Governo A Princípio Será Aceito Por Todos Sem Qualquer Contestação A Ruína De Seu Império Passados Os Três Primeiros Anos E Meio Do Seu Governo O Anticristo Começará A Experimentar A Ira Do Cordeiro De Deus Sua Ruína Ocorrerá No Auge Da Sua Administração E Depois Que Todas As Pragas Se Abaterem Sobre O Seu Reino Será Ele Juntamente Com Falso Propeta E Lançado No Lago De Fogo Para Onde Será Jogado Também Após O Milênio O Arquimigo De Deus Aquele Que Tem Não Nome Mas O Título De Satanás Nunca Dá Nome O Homem Do Pecado Então Nossa Conclusão O Homem Do Pecado Será O Ser Humano Mais Inigo Mal E Blasfemo De Todos Os Tempos Em Termos De Maldade Que É Essencial Que É Formal Será Ele Superado Apenas Por Satanás Aparelhado Pelo Diabo Há De Se Levantar Contra Criação E Contra O Próprio Criador No Entanto Ele Não Irá Adiante Pois O Senhor Jesus Cristo Destruirá Com Sopro De Sua Boca Segunda Sessão Cento 2 8 Nós Lemos Ninguém Pode Resistir Ao Cordeiro De Deus Porque Ele É O Leão Da Tribo De Judá O Rei Dos Reis E Senhor Dos Senhores Glórias a Jesus Ah Tem Muita Gente Que Acredita Muito Em Teorias Das Conspirações Se Você Estudasse Um Pouco Mais A Bíblia Irmão Você Não Ficava Acreditando Em Teoria De Conspiração Do Youtube Aprenda Da Palavra De Deus Que É Muito Melhor E É O Que Se Deve Fazer A Pai Senhor Até A Nossa Próxima Lição Dá Se Inscreve No Canal Aqui Na Descrição Deste Vídeo Está Também O Canal Do Nosso Pastor Que A Gente Está Divulgando Aqui Ele É Psicólogo E É Pastor E Tem Um Canal Excelente Para Você Também Que É Líder Tá Bom Deus Continue Abençoando Você Em nome de Jesus Se Inscreve Lá Também Deus Vai Te Abençoar Até a Próxima